Fiquei muito preocupado, ontem eu ouvi uma parada que é do BT ao global, tá rolando isso, tá ligado? Você assistiu do BT ao global? Ué, eu pensei que... Não, eu pensei que você ia falar, pô BT, vi teu ace na rampa de AW, porque todo mapa eu tenho um compromisso, que é fazer um ace, né? Pensei que você tinha visto ontem. Eu vi, inclusive, eu vi. Beleza, hein? Comentou igual Mr. Monezy, Not in Bad? Eu vi você indo terra, velho, ficando mó bravo, falando que tinha que fazer o senhor e senhora Smith, mano. Bundinha na bundinha, esse é o estilo, Gal, que o cara fala, velho. Joga comigo, cola a bundinha em mim. Que nem senhor e senhora Smith. Fiquei pá, fiquei pá essa hora, velho, admito, velho, fiquei muito pá. O BT pegou um ar no inferno. Fala a bundinha, tá aí. Tá aí. Tá aí uma referência de God, né, velho? Joga comigo que nem senhor e senhora Smith. Eu tava à terra mirando o duto CT. Aí o cara que tava do meu lado no backup, ele ficou do meu lado mirando o duto CT. Aí a gente morreu, eu falei, amigo, se eu tô mirando o duto CT, você entra mirando a porta. Aí você nem precisa jogar CS pra saber isso, basta ter visto o filme senhor e senhora Smith. Um coloca a bundinha às costas colada com o outro, um mira reto, o outro mira às costas. Isso aí passa a ser ter visto o filme. Um filme que todo mundo viu, diga-se. Que todo mundo viu. Não precisa nem ter jogado CS. Pelo menos o pôster todo mundo viu, né? É, é. Exato, diga-se. Exatamente. Não precisa nem ter visto o filme.